Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com a resolução de questões de matemática para o concurso de oficial de promotoria 1 para o Ministério Público do Estado de São Paulo. As inscrições encerram-se no dia 19 de janeiro de 2023, provas marcadas para o dia 12 de março de 2023. Então vamos para mais uma videoaula, para que vocês conheçam o perfil da Banca Fundação Getúlio Vargas, que será a organizadora deste concurso. Então vamos lá para mais esta questão bem interessante. Um número inteiro positivo N de dois algarismos é tal que, quando somado ao número obtido, invertendo-se a ordem dos seus algarismos, o resultado da soma é 143. A pergunta é, o número de valores possíveis de N é? Então, vejam, nós temos a seguinte resolução. Vamos chamar o número de N, escrevendo assim, 10 vezes A mais B, onde este A é o algarismo das dezenas e B o algarismo das unidades de N. Então, este é o enunciado inicial. O exercício está dizendo o seguinte, o número M que se obtém quando nós invertemos a ordem dos algarismos, vai ser, então, M vai ser igual a 10 vezes B, então B vai ser o algarismo das dezenas e o A, o algarismo das unidades. Então, nós temos aqui o número N e o número M. N mais M, o exercício está dizendo que é igual a 143. Então, vamos substituir o N na forma 10A mais B e o M, 10B mais A. Então, nós temos aqui que 10A mais B mais 10B mais A é igual a 143. Como nós temos parcelas semelhantes, vamos somar. Então, fica 10A mais A dá 11A, B mais 10B dá 11B. Portanto, nós temos que 11A mais 11B é igual a 143, onde A e B são os algarismos das unidades e da dezena de N. Se eu dividir essa equação de duas variáveis por 11, eu tenho exatamente A mais B igual a 13. Ou seja, A é o algarismo das dezenas e B é o algarismo das unidades. Significa que a soma dos algarismos de A mais B tem que ser 13. Agora, nós temos as seguintes possibilidades. Se o número for 49, a soma dá 13. Se eu tenho 58, 5 mais 8 também dá 13. 6 mais 7, 67, a soma dos algarismos também dá 13. Temos também 76, a soma dos algarismos também dá 13, invertendo. E aqui nós temos 85, soma 8 com 5 dá 13. E temos aqui 94. Então, nós temos aqui o número de possibilidades. Nós temos exatamente 6 possibilidades de números nessas condições. Então, são eles 49, 58, 67, 76, 85 e 94. Portanto, a alternativa é a letra B. Questão bem interessante da Fundação Getúlio Vargas. Então, vocês que estão estudando para o concurso de Oficial de Promotoria 1, não esqueçam, não esqueçam, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho. Assim vocês receberão as notificações das demais videoaulas para este concurso, cujas inscrições encerram-se no dia 19 de janeiro. Ou seja, na semana próxima. E se você gostou, dá um like. Se está estudando para este concurso, cujos conteúdos de matemática são do ensino médio, acessem a playlist Concurso Oficial de Promotoria 1, cujo link está na descrição da videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas. E aí E aí